Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Este fim de semana teve prova do Enem em todo o país. 270 mil candidatos não puderam fazer o exame em novembro devido à ocupação de escolas. Um Enem sem problemas. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, nos dois dias de prova, apenas 11 alunos foram eliminados por descumprirem o edital, mas não houve registro de ocorrência grave. Para ele, a nova aplicação do exame representou o esforço de diálogo do governo federal com os estudantes. Nós não queríamos produzir uso de força para a desocupação e nós sempre valorizamos o diálogo como caminho e canal para a viabilização da saída desse impasse. Como nem todos ouviram o nosso chamamento, nós chegamos ao final do Enem, na primeira versão, com a aplicação para 97% dos inscritos e remanesceram 3%, um total de pouco mais de 270 mil e que nós conseguimos, nessa segunda aplicação, atender a demanda de todos aqueles que foram impedidos de submeter ao Enem, tendo em vista os fatos relatados. Ao todo, o Enem teve cerca de 8 milhões e 600 mil inscritos. Seis milhões de candidatos compareceram às provas. Segundo o ministro Mendonça Filho, o governo está preocupado com as abstenções no exame e vai começar a discutir com a sociedade formas de aprimorar o Enem. Estimulei e demandei a direção do Inep que pudesse iniciar logo em janeiro consultas públicas ou consulta pública e debate público, tendo como objetivo aprimoramento no exame para o próximo ano, 2017, e também para 2018, o que pudermos pôr em prática no próximo ano nós vamos fazê-lo, considerando o fato de que a gente depende efetivamente de uma discussão que seja madura, que tenha suporte técnico e que, ao mesmo tempo, atenda aos interesses dos jovens e daqueles que sonham com o Enem como caminho para acessar um curso superior no Brasil. Os gabaritos das provas devem sair nesta quarta-feira, dia 7. Já o resultado do Enem, para todos os candidatos, está previsto para 19 de janeiro de 2017. Já estão valendo as regras para remédios à base de duas substâncias presentes na maconha. Conforme resolução da Anvisa, publicada hoje, os remédios devem ser prescritos exclusivamente por médicos. O canabidiol e o tetra-hidrocannabidiol foram incluídos na lista de substâncias com controle especial. O medicamento é indicado para tratamento de pessoas com esclerose múltipla ou que apresentam crises repetidas de convulsão. E o presidente Michel Temer vai discutir hoje a reforma da Previdência com as centrais sindicais e líderes do Congresso Nacional. A repórter Thaisa Dias tem mais informações para a gente ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa, boa tarde. Oi, Leandro. O presidente Michel Temer tem reuniões marcadas no fim do dia para apresentar aos líderes partidários e as centrais sindicais as propostas de reforma da Previdência. Um projeto de lei com essas mudanças deve ser enviado pelo governo ao Congresso Nacional ainda nesta semana. E ontem, o presidente Michel Temer se manifestou em nota e pelas redes sociais sobre as manifestações que aconteceram em diversas cidades do país. Segundo ele, a força e a vitalidade de nossa democracia foram demonstradas mais uma vez e milhares de cidadãos expressaram suas ideias de forma pacífica. Michel Temer disse ainda que esse comportamento exemplar demonstra o respeito cívico que fortalece ainda mais as nossas instituições e finalizou. É preciso que os poderes da República estejam sempre atentos às reivindicações da população brasileira. E ainda ontem, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo e falou sobre a economia do país. Ele disse que deve lançar ainda esta semana um pacote com 10 medidas que vão ajudar o Brasil a retomar o crescimento. Leandro, é com você. Obrigado, Thais, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E no sábado, o presidente Michel Temer participou do velório das vítimas do acidente com um avião que transportava o time da Chapecoense. E a emoção tomou conta da Arena Condá. O presidente Michel Temer chegou cedo ao aeroporto de Chapecó para recepcionar os corpos das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Por volta das nove e meia, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira pousou e o segundo veio logo em seguida. Um a um, os 50 caixões foram sendo retirados com honras militares. Temer destacou a união de esforços para enfrentar o acontecimento. Eu quero dizer que a União Federal se uniu ao governo de Santa Catarina, a prefeitura de Chapecó e a Colômbia. Estou aqui ao lado do embaixador, do Colômbia no Brasil, para prestar uma última homenagem aos falecidos neste trágico acontecimento. Foi um acontecimento, como vocês sabem, que abalou o país, abalou o mundo. Durante quase três horas, a Arena Condá foi palco de homenagens às vítimas do acidente. Nem a chuva intensa, que caiu durante todo o velório, afastou os torcedores do último adeus ao time de Chapecó. Das 71 vítimas fatais, 50 foram veladas no estádio. Enquanto esperavam o cortejo, os torcedores cantavam hinos, demonstrando o carinho pelo time. Quando os caixões começaram a entrar no gramado, o silêncio tomou conta da Arena. 20 crianças da Escolinha de Base da Chapecoense levaram as bandeiras do Brasil, da Colômbia, de Santa Catarina, Chapecó e da Chapecoense. Funcionários do time entraram em campo com balões brancos e a cada nome de vítima lido pelo locutor, um balão era solto. Flores e uma camiseta foram entregues aos parentes das vítimas. O bispo de Chapecó leu uma mensagem enviada pelo Papa Francisco. O Papa Francisco pede a vossa iminência que transmita suas condolências e sua participação na dor de todos os enlutados. A cerimônia foi registrada por mais de 900 jornalistas de 15 países. O presidente da FIFA também deixou uma mensagem aos chapecoenses. Força Chape, eternos campeões, somos todos brasileiros, somos todos chapecoenses. Com uma salva de tiros, o velório chegou ao fim, num sábado que vai ficar marcado pela tristeza e pela saudade. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Obrigado.